Temas vários nesta avenida Um vídeo sobre temas vários na avenida do lixo Em Tomar e Portugal É um novo nome desta avenida Não vale para esconder a verdade É lixo por todo lado Horrível Pessoal Chegamos ao fim da avenida e eu estou exausto Tanto andar Espero que tenham gostado Da imagem e não só Ali é o continente Também está a ser totalmente renovado Para formar queratos Entretem Descubra Heledas Descubra E Entretem Há trajetas Devemos Descubra Tchau.